Ela gosta de vida louca E eu sento aí beijo na boca Ela sabe cometer crime Quando ela empina sem limite Ela desce até o chão No baile fã que é sensação Ela esnoba as recalcada Quando ela empina e se prepara E aí DJ, tá preparado? Então solta o bich 3, 2, 1, 9, a empina 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 E aí DJ E dança o teu beat Ela gosta de vida louca E eu sento aí beijar na boca Ela sabe cometer crime Quando é leipida sem limite Ela desce até o chão No baile fã que é sensação Ela esnoba as recalcada Quando é leipida e se prepara E aí DJ? Tá preparado? Então solta o bichete 3, 2, 1 No vem leipida e tem meu rumo 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 E aí DJ? Tá preparado? No vem leipida e tem meu rumo No vem leipida e tem meu rumo Obrigado.